Música Fala ai cronos, voltei nesse vídeo pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo daqueles muito engraçados Que eu estou trazendo pro canal, vocês estão curtindo demais cara E hoje galera é um vídeo no clima natalino, só que é uma coisa tipo assim, é os feios, as quedas É o que não era pra acontecer, aconteceu nesse natal pessoal, então eu resolvi trazer esse vídeo Acho que vocês vão gostar muito, então já aproveita agora e clica no gostei daquela voadora no joinha e bora pro vídeo Beleza pessoal, olha só mano, tem um monte de... o cara vai fazer um parco de... Mano, coitado do cara, e lá vai a menina ó, ela vai soprar, aquilo ali é o que, um bolo velho, ela vai soprar o bolo, ela vai soprar... Mano, ela foi dar um soco no bolo, ela quebrou a mão, mas não quebrou o bolo, e... Caraca, papai noel boladão de moto, haha, caraca, ih, ih, lá vai o maluco correndo, olha ele... Mano, mano, olha o tomo que o cara me dá, velho, no meio da rua Eita caraca, olha o bonequinho do mal, papai noel do mal, a menina não tá boladona com ele, papai noel já chegou virando já... E ela, olha a cara dela, olha a cara de medo dela, papai noel falou, eu não quero mais isso, eu vou me matar Papai noel se matou, olha o gato, eita caraca, haha, mano, o gato levou um maior sustão com a árvore, velho Ih, galera, lá vai o gato, eita caraca, o louco, caraca, esse gato aí odeia o natal, velho, o gato chegou derrubando a árvore e meteu o pé Ih, olha, vamos abrir o presente, hein, as duas criancinhas abrindo o presente, ih, eita, o que é isso? O menino ganhou uma sopa, ele ficou boladão, haha, ele ganhou uma sopa de natal, haha, mano, imagina você esperando um Playstation 4, sei lá o que você pediu E você ganhou uma sopa de natal, foi a reação daquele menino, olha, o menino abrindo um presente de natal, de repente ele ganha o que? Só pela cara dele você já viu que ele não gostou muito do presente, velho, o cara já falou que não quer e tchau E a mãe rindo pra caraca da cara do moleque, haha, fala só que mãe, velho Mano, olha isso, velho Ó, a mulher tá lá, eita, nossa, a mulher tirou a caixa de presente e uma cabeça embaixo da caixa, mano Cê é louco Ih, o cachorro, o cachorro odeia o natal também, velho Ó, ih, eita caraca Ai meu Deus, cuidado menino, cuidado, ai, nossa, caiu na cabeça dela Mano do céu Isso aí não deve ter sido bom não, velho E ó, o menino vai abrir o presente de repente Olha a cara dele, hein, será que ele vai gostar? Eita, haha, caraca, velho, tadinho, caiu A menininha vai colocar o anjinho na árvore de natal Ó, vamos ver se, ah, uma coisa, ih, vai dar errado Vai dar Mano do céu Derrubaram o anjo, velho Ih, ó o gato, o gato tá boladão Nossa senhora O gato derrubou a árvore de natal, galera Olha o que que esse cara vai fazer, velho Nossa, velho O cara achou que o outro ia acertar direito O cara meteu ele um pé na cara Ai, vai dar errado Isso aí vai dar, vai dar muito errado Ô, louco Nossa Olha a criancinha Sentou no colo do Papai Noel Essa aí não gostou muito não, velho Tadinho, começou a chorar Nossa, velho Chorou muito Papai Noel maldoso, velho Não curtiu Ih Meu Deus do céu Vai dar muito errado Ô, louco Que isso, velho Que que é isso, mano Quarte Que que o cara tentou fazer ali Ih, a criancinha gostou do presente Ô, nossa Gostou tanto Que até bateu a cabeça na porta Caraca Ih, vai dar errado O cara tá em cima de uma mesa, velho A orquestra de natal Todo mundo feliz De repente Que isso, velho Que isso, cara Ficou boladão Que isso, mano Ô, louco O cara olhou pro natal Lá do narco Começou a xingar todo mundo Caraca Esse cara aí Ele tá feliz, não Nossa senhora A menininha A menininha Socorro A cabeça no chão, velho Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Mostrando alguns feios De natal Que as pessoas Cometeram, né Eu espero que vocês Tão curtindo esse vídeo Se você gosta de vídeos Assim, não esquece De clicar no gostei Se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E... Tchau